Eu passava tanto troço, Patrícia, eu passava muito troço, na época não era tão forte, só deram mais um novo sete, sabe o Sérgio, do pai dele, que a Margareta, a madrinha da Lu, ela morava no fundo, era assim, então o pai dele era pouco fazer o Sérgio, muito fácil, e ela disse, nossa, eu só estava falando com a Margareta, porque eu não fuiа de Luís, porque eu não fui meu de Luís, que eu te amo, a mãe dela falou, Margareta, porque eu não fui , não fui eu, e eu não fui eu. Ai meu Deus, eu vou passar meu de Luís, eu vou É, você tá mexendo com a vontade da pessoa. O Luís tá aqui, o pai me falou que era daquele esposo. É que a menina, as pessoas estão tão estroxas mesmo. Aí eu bato ela naquele esposo e falo, ai, que ficou feio! Que ficou, eu fiquei! E as meninas rachando isso, como vai virar a tua rostinha pra ver tudo isso que eu quero estar no fio. Ai meu Deus! Que ficou feio! Que ficou feio! Que ficou feio! Oi! Ah! Obrigado. 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 Não, Patrícia. Estou filmando, Patrícia. Obrigado. 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 Obrigado.